Tenta sair na velocidade com o Bruno Rodrigues, ele corre, caiu e a arbitragem nada marcou e na sequência vai dar falta aqui. Não, ele deu falta, foi falta não pro Rodrigues, né? Claramente o Thiago Maia vai no corpo, nas costas, né? As costas do camisa 9 do Cruzeiro. Ele passa pelo Wesley e aí vem a carga. Vai Matheus Pereira? Pera na esquerda, jogada ensaiada, ele jogou em cima do Everton Ribeiro. O espaço é um fundamental do camisa 7 do Flamengo, porque o cara atrapou. Lucas Silva recebe, tem espaço, o camisa 16, joga a bola na esquerda, vai correr o Kaique. Wesley coloca o corpo na bola, tem escanteio, Cruzeiro. E aí se me permite discordar um pouquinho do amigo? Diga, salvar a temporada não é mais possível, né? O Bruno Henrique na linha de fundo, ele cruza de canhota, bola pro Everton. Pegou mal na bola do camisa 7. Recebe, esperou a passagem do Bruno Rodrigues, ele vai correr, ele contra o Thiago Maia. O cara me traz e vai dar volta... Não, 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 não. Não pode ter sido outra coisa a ser marcada, né? Ou então ele vai tirar isso. Se ele estiver na esquerda, ele cobrou... Não, 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 não. Muito forte pro cruzamento. Sem direção pro gente. Então o que foi? Ah, chutamento? Chuta aí. Chuta aí. Três. Olha para a área, faz o cruzamento e a luta! Defesa, Sato Rossi! Gigante, o goleiro, o ombro negro para fazer a defesa! E essa bola já estava batida. A garilha é perdida, o cara está bem à frente, o camisa caturna. Não aceito, moments até a carga inferior, não afisa que hope,gressión e a luta! Essa bola já tentou entrar em uma mudança de suspense. E essa bola não consegue, mas eu menos quero que não tenha conhecimento... E o que a companhia do inferno chama, que spla a treina do gol? Não mensaliza uma missão, que não manuscara e nunca cessaria... Mas imagina choice que só Hels gaat! Amelô pediu o Pedro, bate pra fora! Tava faltando o camisa nova aparecer no jogo Ele fez a movimentação, o Everton Ribeiro tocou e passou Eu ia com a neta, mas aí o Pedro dominou Bruno Henrique, de primeira, faz o cruzamento Tira a caixão, a bola sobre o Ayrton Lucas, limpou a marcação, mas faz o primeiro! Tira a caixão, o Ayrton Lucas, Tira o Flamengo Abrindo o placar no Mineirão, pra festa da nação negra em todo mundo E também, no Gigante da Pan, na correria do Wesley Caio e o Pénalte! É a Pénalte do Flamengo! E foi com pico, o Rafael Rodrigo Klein Esse é aquele lance, a gente vai ver na imagem Que você já vê que a tombada vai acontecer muito antes Que tem um, dois, dois, cinco O Rafael Cabral vai de lado, foda, do outro lado, partiu, pegando! O Pedro! O Pedro! É o Flamengo! 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 No momento o Davi Luiz, não tá valendo O arbitragem marcou uma falta, um puxão da camisa 23 É, ele fez a fã, mas assim... Mas assim, o Luiz fica acabeçado, o Luiz fica acabeçado No puxão, o Luiz fica acabeçado Ó, vou falar pra você que esse negócio do Davi Luiz não é qualquer coisinha não Então, estou buscando ali no apoio Olha, é agora, ó Agora, agora A imagem fechou, aí A imagem fechou, mas ele pisa, me parece com a ponta do pé e aí tem a torção É... Sozinho, sozinho, vai ter mexido Ó, o Davi Luiz, ele tá chorando, hein E a do Davi, na primeira imagem, parece tornozelo Parece tornozelo Não parece o joelho É... O Pablo já tá aí, ó O Pablo já entrou O Pablo com a 30 na vaga do Davi Luiz É uma torção Caiu, hein E é um problema no tornozelo também O Gerson fez algum sinal sobre o gramado Alguma coisa de deslizar Tem um jogador do Flamengo com um tufo de grama É... Acho que é o Everton Ribeiro que pegou um tufo de grama A parte tabelou com a defesa, deu o passe pro Pedro Ele cabeceou em cima da marcação Ele cabeceou em cima do Castanço A bola pegou no ombro do Camisa 4 Eu vou azar agora o peão do movimento Wesley Falta Ele... Obviamente o Rafael Rodrigues do Klein deu a falta E vai dar amarelo pro Wesley Porque assim Esse lance É o terceiro lance assim, né Que acontece no jogo Ele deu uma falta do Palacios assim Ele deu uma falta, se não me engano, do Everton Ribeiro E agora ele deu essa E a falta Ponto Aqui já levou o amarelo Wesley Olha a cabeçada Bola direto pra fora O Marlon Palacios e o Wesley levaram o amarelo Salve e tal Ajeitou pra perna direita Wesley Cru... Bateu direto Mandou por cima Eu vou falar cruzou Bateu direto Mas é uma finalização Pelo menos É... chegou, né Pelo menos chutou Jogou do outro lado, no peito Tem a chance O Cruzeiro Veio a pancada Rossi No chute do Nican Entra Lucas Silva Rossi Soltou E o Palacios não conseguiu completar pro gol O... o... o Rossi O Rossi agora quis emoção, hein Duas vezes Pulgar No meio Bom passe Gabi pra canhota Bate de perna esquerda pra fora Olha... Olha o Pulgar aí, hein Uhum Belo passe, né O Gabriel ficou...